Nesse exato momento que ela o apanha Você está pra ela como o passarinho, está pra serpente Pensando que pode escapar E a recompensa? Não precisa, não precisa, eu sou um padre Pega a chave Eu não posso, eu não posso, eu não posso A sua inocência, a sua pureza Atiçaria mais ainda a devassidão do demônio O demônio sempre deu preferência aos puros Aos inocentes, aos recatados Não se pode ficar testando a fraqueza dos outros Seria o mesmo que igualar-se a Deus Lembre-se de que o próprio demônio O mais belo dos anjos caiu em desgraça Justamente quando quis igualar-se a Deus